Olá, bem-vindos a mais um dos meus vídeos, com... Talvez tenhamos algumas interrupções da minha Dudinha, que minha cachorinha, que hoje tá fazendo um ano! Eba, aniversário dela, mas quem ganhou o presente fui eu, né? Vamos, vem aqui, vamos mostrar você pro povo. Olha que fofura essa menina, é a minha Dudinha, um aninho hoje, olha! Olha, olha! Ela é muito fofinha. Bom, gente, mais, né? Cachorrinhos à parte, aniversários à parte, presentes à parte. Eu vou fazer um unboxing da Colourpop. Eu acabei de receber mais um pedido que eu fiz com duas paletas e dois sticks de highlighter, né? Que são, tipo, um iluminador. É um iluminador, né? E alguém tá com a dentição nascendo aqui, então tá meio difícil. Aqui tá caindo os dentinhos, então tá meio difícil. Aqui tá querendo mordir tudo. Inclusive, a caixa que eu acabei de receber, tipo, faz um minuto que eu recebi essa caixinha, né? Tocaram campainha. Eu pedi aqui no Canadá, porém, eu acredito que ela chegue mais ou menos da mesma forma. Aí no Brasil é sempre muito bem embalado, né? E tudo mais. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Como que... Como que... Vem embaladinho, né? Esse acho que foi o maior pedido que eu fiz. Geralmente eu peço uma paleta, porque aí eu penso, ah, eu não preciso disso. Aí eu vou lá e peço outra e eu sempre fico pagando frete, né? Otária. Mas dessa vez eu recebi, eu comprei um valor acima, acho que 60 dólares. Então, você acaba recebendo o frete grátis. Não creio que seja internacional, sim, porque eu tô no Canadá, né? E vem nos Estados Unidos. Então, seria o mesmo valor pro Brasil. Quanto à questão de taxas e tudo mais, eu não sei como é que funciona, não sei quanto que seria. Com certeza ficaria um ano parado em algum lugar na Receita Federal e eles cobrariam provavelmente multa. Enfim, né? Tem que ganhar um dinheirinho. Então, ó, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó, eu vou abrir a caixa aqui, um pouquinho difícil com uma tesoura aqui. A verdade é só um durex, assim, nem é tão difícil de abrir, né? Vamos ver se chegou inteiro. Geralmente eu recebo no envelope. A última vez eu fiquei muito brava, porque quem entrega aqui é a DHL, né? E a última vez, tava chovendo, eles largaram o envelope com a minha maquiagem do lado de fora na chuva. Porque aqui eles botam na sua porta, né? Não é na caixinha de correio, não toca a companhia nem nada. E... Uh, veio super bem embalado, gente. Olha isso. Minha cachorrinha tá doida pra comer a caixa, né? Mas, enfim, veio muito bem embalado. Olha isso. Nossa, super. Super bem embalado. Se quebrou aqui, tinha que quebrar mesmo. Ou se alguém lançou, tipo assim, no espaço, né? O negócio. Mas vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Tem a notinha fiscal, né? Aquele invoice, na verdade. Que não é nota fiscal. Estados Unidos, Canadá, né? E aqui diz, né? Que... Vamos ver se veio a minha... Minha, meu pedido inteirinho. Certinho. Fading to Hill. E o Mate About Hill. Fading to Hill é aquele que parece um arco-íris maravilhoso. Eu já tenho ela, na verdade. Só que eu gosto tanto que eu pedi outra. Porque eu sei que eu uso bastante. Então ela vai acabar logo, né? E eu vou ficar triste. Então... Tá aqui, né? E pra quem não sabe, eu estou no Canadá. Porém, logo, logo estarei no Brasil, se Deus quiser. E... Ai, eu tô abrindo aqui, gente. Eu tô fazendo um unboxing. É muito plástico. Veio muito embalado. Tem os highlighters aqui da Twix. Light Sticks, que eles chamam. Né? Muito fofo. Eu queria ter pedido as paletas de sombra da Wix. Mas não tinha mais. Não tem mais em estoque faz um tempo. E ela era muito fofa. Eu pedi também os light sticks. Também eu queria de outra cor. Eu queria um lilás e um meio branco. Porém, eles não tinham mais o branco. Só tinham lilás e um amarelo. Eu não gosto muito, não. De amarelo. Então eu vou mostrar pra vocês um deles aqui. É sempre muito fofo. As embalagens são muito lindas. Né? Vem lá dos Estados Unidos. É feito nos Estados Unidos. Eu... Lógico que deve ter componentes de outros países, né? Tipo, China. Com certeza. Mas eu não gosto muito de comprar maquiagem... Assim, de... Da China. Porque já me deu muita alergia. E eu não... Não sei o que tem naquilo ali, né? Não que esses aqui devam ser muito melhores também, né? Mas já aconteceu de ter uma... De eu ter umas alergias meio fortes com essas maquiagens mais baratinhas. Então... Essa é por isso que eu não compro, né? Ai, é que é muito bonito. Ô, Duda. Tá comendo plástico aqui, gente. Ai, meu Deus. É pior que criança. Que muito fofo. Duda. Vou mostrar pra vocês a cor aqui. Duda, não é pra você comer. Ó. Muito bonito. Embalagem muito fofa, né? E aí ele sobe. Né? Não tem cheiro, gente. Não tem cheiro. É muito bonito. Tá? Eu vou fechar aqui na embalagem. Queria mostrar mais pra vocês. É isso mesmo. Como que vem e tal, né? Se é bem embalado. Demora. Aqui no Canadá, ele vem lá dos Estados Unidos. De um lugar que chama Wee Tier. Não sei exatamente aonde fica isso. Mas... É... Califórnia? É, Califórnia. Se eu não me engano. Bom, enfim. Ele vem dos Estados Unidos, né? E aqui eu tô em aberta. Então, demorou... Quantos dias? Demoraram... Doze dias pra chegar. Ao todo. Desde o dia que eu fiz o pedido, né? Doze dias. Ai, sorry, Duda. E... Olha, gente. Veio muito... Ai, Duda. Veio muito bem embalado. Que minha participação especial hoje. Esse aqui é o... Mate About You. Que é o... É a mesma coisa que essa paleta. Fading to You, mais ou menos. Na verdade, não é a mesma coisa. Só que mate. E eu vou mostrar pra vocês. Tá? Ai, ai. Vamos começar pela Fading to You. Que é basicamente um... Rainbow, né? É basicamente um... Rainbow. Quero ver se ela não veio quebrada. A embalagem é linda, né? Ó. Muito bonita. Uma embalagem muito fofa. Então... Também tô fazendo um vídeo meio rápido, gente. Que daqui a pouco tem que trabalhar. Então... Meio dia, né? Aqui já são onze e meia. Eu tenho que trabalhar. E... Ai, tá quebrado, não? Não, tá inteirinha. Ai, que glória. Nunca recebi nada deles danificado ou quebrado. Nada disso. Gente, olha que coisa maravilhosa. Tem glitters. Tem umas cores mate. E com brilhos, né? É maravilhosa. Essa paleta aqui, ela é linda. Duda, para. Ai, 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 gente. Desculpa. Eu acho que eu vou botar demais hoje. Tá querendo comer o plástico aqui dos negócios. Ai, ai, socorro. Olha esse plástico maravilhoso, gente. Eu adoro isso. Eu vendi muita coisa pela internet, né? E quando eu voltar para o Brasil, eu vou vender de novo, tá? Então, aguardem os próximos capítulos. É... Muito bons plásticos aqui para fazer... Caixinhas, né? Para fazer envios, né? Então... E essa caixinha também é maravilhosa. Adoro. Adoro uma caixinha, gente. Uma caixinha, um plástico, um papelzinho para fazer a embalagem. É para o amigo mesmo. Minha mãe sempre que acha...